Água salobra na irrigação é bom? Conheça a verdade! Um dos maiores medos que os agricultores possuem é referente à água salobra matar o cultivo. Tendo em vista a necessidade de irrigação, o produtor perfura um posto de água para iniciar. Mas, fazendo os testes da água, descobrem que é salobra. E as dúvidas começam a surgir. Não é incomum produtores possuírem água salobra disponível para irrigação. Mas será que é possível fazer o uso dessa água com segurança? Veja esse rápido vídeo até o fim para nunca mais ficar com essa dúvida. Uma pergunta muito frequente que recebemos é se a irrigação pode ser feita com água salobra. A água salobra nada mais é que uma água salgada. Um pouco menos salgada que a do mar e mais salgada que a água doce. Ou seja, ela é o meio termo dos dois, que é encontrada em alguns aquíferos ou rios. Principalmente os que se encontram com a água do oceano. Essa água não é consumível pelo ser humano e por isso surge a dúvida se é possível usá-la na irrigação. Pode ser um risco? Dependendo da concentração de sal na água, pode ser sim. Temos que imaginar que, tendo uma concentração alta de sal, ou seja, o sódio, na irrigação, ele vai para a planta e para o solo. Você vai ter que fazer uma análise de solo para ver as características dele e também uma análise de qual cultura você vai querer irrigar e em qual estágio vai estar essa cultura. Assim, depois dessa análise, você descobrirá a concentração e o risco que essa água apresenta. Posso usar na irrigação? Se você fez o teste e o resultado foi de água salobra, você não precisa se preocupar. Pois, com cuidado, é possível usar ela na irrigação. Você vai ter que avaliar bem e fazer um manejo muito bem controlado da irrigação utilizando essa água. Então, você pode sim fazer a irrigação, mas tomando alguns cuidados fundamentais. Quais cuidados tomar? Veja agora os três cuidados fundamentais nesse processo. É muito importante você ter esses três cuidados. Analisar quanto sal tem na água, fazer a análise de solo e também a análise da cultura, além de ter um acompanhamento contínuo. Pode ser que você consiga aproveitar essa água no seu poço, só que você vai ter que ter bastante cuidado ao usar ela. É muito comum agricultoras perforarem poços e constatarem que possuem água salobra ou terem água salobra disponível na propriedade. Na maioria dos casos, é possível fazer a irrigação sem perder essa água, mas, quanto a isso, é importante se atentar que o cultivo precisa ser resistente o suficiente para receber esse tipo de água. Por isso, realizar periodicamente testes do solo e da água lhe orientará e evitará que a cultura seja prejudicada. A sua água salobra? Converse com a gente e iremos lhe auxiliar no seu caso. Toque no link abaixo deste vídeo. Se você gostou, curta esse vídeo, assim postamos mais conteúdos como esse. Até a próxima!